Fala galera, aqui do canal. Estou fazendo um novo vídeo para você. Acabei de acordar. Assim para acordar. É feliz, cara. Isso é muito melhor. Para você acordar. Assim rápido. Estou muito tempo. A gente tem que ver com isso. É difícil. É difícil. É difícil. Não, na verdade não é difícil. Eu já estou com isso. Vamos lá, vamos lá. Meu pé é bocado